Acabou para o PT. Vini, é você que eu quero ouvir primeiro. Vamos lá. O que aconteceu com o PT e a esquerda nessas eleições? Pois é, Paulo. O PT praticamente não aconteceu. Como você disse na abertura aí do programa, pela primeira vez desde a redemocratização, o PT não elegeu nenhum prefeito nas capitais. A aposta do partido ontem, no segundo turno, era nas vitórias de Marília Arraes, lá em Recife, e também do João Cozer em vitória. Mas os dois acabaram saindo aí derrotados das urnas. Mas esse cenário, Paulo, meio que se repete o que aconteceu já em 2016, quando o PT elegeu apenas um prefeito em capitais, em Rio Branco, e mesmo assim, Paulo, o candidato de lá acabou vencendo as eleições em 2016, saiu para disputar o governo do Acre em 2018 e acabou perdendo também. E nas duas principais cidades do país, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o PT teve uma derrota bastante expressiva também em São Paulo, depois de muito tempo não participou nem do segundo turno, acabou ficando na sexta colocação com Gilmar Tato, e no Rio de Janeiro também, na quarta colocação com a Benedita. E das 15 cidades que disputavam ainda no segundo turno ontem, Paulo venceu em apenas quatro, em Juiz de Fora, em Contagem, em Diadema e em Mauá. Então, no total, o PT elegeu 183 prefeitos ante 256 em 2016, então diminuiu consideravelmente o número de prefeitos também por todo o Brasil. Em compensação, ampliou de quatro para sete o número de prefeitos em municípios de grandes cidades, com mais de 200 mil habitantes. E foi por aí, mais ou menos, que a presidente do partido, a Glaze Hoffman, acabou comemorando este fato. Pelo Twitter, nós temos aí a manifestação da Glaze, onde ela diz o seguinte, Paulo, abre aspas, O segundo turno mostrou que a esquerda sabe lutar. Nosso desempenho nas grandes cidades e a unidade que construímos em tantas delas confirma que temos uma alternativa para o Brasil. Parabéns à militância pela garra num cenário tão difícil. O PT venceu em quatro de 15 cidades no segundo turno e teve mais de 40% dos votos em nove. Vencemos com o PSOL em Belém, lutamos ao lado de Boulos e Manoela, e o Brasil viu o que fizeram para barrar Marília em Recife. O PT segue junto com o povo. E uma manifestação curiosa também, Paulo, foi da ex-presidente Dilma Rousseff, que respondeu um comentário inusitado de uma seguidora que disse o seguinte, Saudades do PT destruindo a minha vida. E Dilma respondeu, voltaremos. Voltaremos. Gente! Você não é que a Dilma... Coisa horrorosa! Eu não sei se você entendeu muito bem. Ou não, mas enfim, deixou essa ameaça aí, né? Voltaremos. Que horror! Vamos aguardar. Mas falando um pouquinho ainda sobre os resultados da esquerda pelo país e do PT também, Paulo, a Blaise acabou falando aí de toda essa perseguição que fizeram com a Marília Reis lá no Recife. De fato, foi uma disputa bastante acirrada, apesar de ser uma disputa familiar, né? Entre dois primos, Marília Reis contra o João Campos. Mas foi uma disputa com bastante acusações, com bastante ofensas. Mas a Marília acabou perdendo. Teve apenas 43% dos votos contra o João Campos, que teve 56% dos votos. Candidato do PSB aí, o novo prefeito de Recife. Também tivemos o resultado de São Paulo, né? Onde o PSOL acabou levando um candidato de esquerda ao segundo turno pela primeira vez com o Guilherme Boulos, mas acabou perdendo com 40% dos votos para Bruno Covas, o atual prefeito, que acaba se reelegendo com 59% dos votos. Mas o PSOL teve uma vitória importante lá em Belém. O Edmilson acabou vencendo. Nós temos aí o gráfico também do Edmilson Rodrigues, que venceu numa disputa bastante acirrada. 51% dos votos contra 48% do delegado federal Eguchi. Edmilson, então, o único prefeito que o PSOL elegeu aí nas capitais. E em Porto Alegre, a Manuela Dávila, que estava muito bem nas pesquisas, né? Paulo Matias, lá no início das eleições, acabou sendo derrotada pelo candidato do MDB, o Sebastião Mello, que teve 54% dos votos e a Manuela ficou apenas com 45%. Muito bem. Vou pedir para todos aqui um minutinho para cada um comentar, porque a gente tem bastante assunto e bastante pauta ainda neste primeiro bloco. Gabriel, vou começar por você. O desempenho do PT e do Boulos, dizem o que sobre o presente e sobre o futuro da esquerda brasileira? Olha, a esquerda lutou como sempre e foi derrotada como nunca. É um desastre o que aconteceu com o lulismo no Brasil inteiro. E isso, de certa forma, considerando o período da Nova República, encerra a hegemonia petista nas disputas políticas brasileiras. O que a gente viu foi um vexame. No Triângulo das Bermudas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, os candidatos petistas patinaram. E patinaram numa insistência hegemônica de Lula em querer ser o maioral. Ou seja, ele coloca para disputar pessoas que não faziam sentido com os ventos que estão soprando no Brasil. E pior, prejudica os seus candidatos, porque se houvesse, de fato, uma frente de esquerda ainda no primeiro turno, talvez esses candidatos seriam mais fortalecidos. Eu acho que o lulismo pendura as chuteiras, e já deveria tê-lo feito há um tempo, e emergem novos candidatos mais à esquerda, como, por exemplo, o Boulos e a Manuela. Mas que são também releituras emuladas de um lulismo da década de 80. O que o Boulos fala aqui em São Paulo, ou vê-lo, a despeito de uma campanha política que, ao meu ver, foi a melhor do Brasil, um estado da arte do marketing político aqui em São Paulo, ele me lembra muito o Lula dos anos 80. E se o Bolsonaro quer vencer as eleições em 2022, ele pode torcer muito para uma chapa que tenha Boulos e Manuela. Essa é a fórmula da vitória do bolsonarismo daqui a dois anos. Perfeito. Zé Maria Trindade, Zé, já repercutiu aí o resultado das eleições municipais em Brasília ou não? Era, já estava, como se diz, precificado, né? Era a grande expectativa e a frase da Glazer é bem própria mesmo, viu? Foi uma guerra, uma disputa, onde se sabe que vai perder. Em política só existem duas posições, né? O vencedor e o derrotado. Não tem um mais ou menos, ou que teve mais votos, ou seja, o vencedor e derrotado. O PT está sendo derrotado, e uma frase famosa do Tancredo Neves, quando ele disse que o PDS se transformou, naquela ocasião, em partido dos grotões. O PT está ocupando esse lugar. É ladeira abaixo. O PSOL está assumindo esse poder. Agora, eu acho o seguinte, que o eleitor não mudou. O que muda mesmo são os nomes dos partidos. O político é como o camaleão, se adapta à paisagem para se defender. Então, o que há agora? É o fim do bipartidarismo de uma maneira total e o fim também da chamada Nova República. Somem esses nomes famosos, esse jeito de fazer política e a pulverização toma conta. Eu queria destacar o trabalho do Gabriel na fiscalização do serviço público. Este é o grande mote. O serviço público está em questão. Muito bem. Joel, você acha que tem chance uma chapa Boulos-Manuela, como o Gabriel Azevedo disse aqui? Não. Boulos-Manuela representam ainda uma redição. Isso eu concordo com o Gabriel. Uma redição. E operam dentro da esfera do lulismo. Eu boto a derrota deles na conta também da incapacidade do lulismo. Daí eu junto o PT com eles também. De fazer valer e de eleger candidatos nas capitais. Mas aí, essa esquerda saiu pesadamente, fortemente derrotada. Qual esquerda tem mais esperanças? Uma centro-esquerda capaz de dialogar com todo o espectro político. Ainda muito regional, né? Você tem no Recife o João Campos, PSB. Você tem o PDT no Ceará. Os dois partidos ainda são muito regionais. Mas, embora, evidentemente, estejam presentes no Brasil inteiro. Mas essa versão regional deles apresenta nomes de esquerda que podem, aí sim, quem sabe, formar algo, formar uma coalizão maior que consiga e tenha alguma chance nas eleições federais. A esquerda, PT, Bacurau, resistência, essa está em franca desvantagem, com muitas dificuldades. O que a gente viu nessa eleição, Paulo, foi a volta, contudo, da política. Que muitos vão chamar de velha política. É centrão, é políticos com tradição, que sabem negociar, que sabem sentar para conciliar interesses. Qual que é o problema dela? O problema dela, como a gente sabe, é que ela está muito ligada à corrupção e aos episódios de corrupção que a gente viu no Brasil no passado. A pergunta que eu deixo é, será que gente que sabe fazer política, que sabe negociar, que sabe conciliar, e você precisa disso, senão você não faz nada, senão você não apresenta resultado, será que essas pessoas, esses nomes, serão capazes de fazer uma política olhando um pouco mais para a sociedade e um pouco menos para os interesses partidários e fisiológicos? Esse é o grande dilema que se coloca até 22. Muito bem. Adrílis, qual foi o erro da esquerda, na sua opinião, nessas eleições? Eu não sei se exatamente foi um erro. Eu acho que existe uma queda vertiginosa da esquerda representada pelo lulopetismo, que é uma esquerda com um discurso velho, antigo, de apelo trabalhista, o proletariado, as classes trabalhadoras. As classes trabalhadoras estão plenamente integradas ao capitalismo. Mudou é o eixo e o paradigma do que é a esquerda. O Boulos, por exemplo, e a Manuela Dalla, em que pese o fato de serem produtos do lulopetismo, eles tentam se distanciar e tentaram se distanciar nessas eleições do lulopetismo para abraçar um tipo de esquerda mais identitária, que apela a mulheres, a homossexuais, a negros, a pautas sociais. A Manuela falou muito, inclusive, do caso do rapaz assassinado do Carrefour. Tentam empurrar um novo paradigma da esquerda. E é essa esquerda que acende nesse cenário eleitoral, ainda que acende muito minguada, porque essa esquerda também foi eminentemente perdedora. Se o Boulos teve um grande apelo eleitoral em São Paulo, o foi porque eram duas pessoas. Ele teve uma derrota, sim, fragorosa, para um candidato que foi eleito não por um apelo a ele mesmo passional, mas por uma rejeição ostensiva e um medo passional à candidatura de Boulos. Essa eleição foi marcada como um todo no país e o nível de abstenções, brancos e nulos, gigantesco revela isso, foi marcada pela indiferença e pela apatia. Ou seja, não sei se emerge uma nova política de diálogo. Emerge um eleitorado pragmático, que escolhe, na maioria dos casos, o menos ruim, como foi o caso do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes é encrencado em denúncia de corrupção, assim como o Crivella. Só que Crivella teve uma péssima gestão e o Eduardo Paes foi exatamente enaltecido por ter tido uma gestão razoável, como o caso aqui de São Paulo também. Não houve passionalidade, não houve passionalidade em nenhum momento, em nenhuma circunstância, nas cidades. O apelo do eleitorado foi por causas circunstanciais, municipais e não ideológicas. Essa polaridade de 2018 não se repetiu e eu acho que a seleção não exatamente indica um caminho específico para 2022, a não ser a rejeição a maus candidatos, mal preparados e, sobretudo, ideopatizados, como foi o caso de Guilherme Boulos e Manuela Dávila. Tchau, tchau.